A chuva que não para em boa parte do Rio Grande do Sul prejudica ainda mais as famílias atingidas pelo temporal de granizo desta madrugada. A segunda-feira é de reconstrução em pelo menos 16 municípios gaúchos. A defesa civil contabiliza mais de 2 mil casas danificadas. Minas do Leão, Soledade e Viamão são as cidades mais atingidas. Na escola municipal Recanto da Lagoa, em Viamão, a todo instante chegam pessoas para fazer o cadastro para receber lonas da defesa civil do município. A tempestade de granizo da madrugada causou muitos estragos, principalmente nos telhados das residências e assustou a população. Me levantei, peguei a garrelha e fiquei olhando para o dentro e pensei que ia cair a casa. Olhou tudo, não tem coberta. Tem coberta, as crianças, 5 crianças, uma dormindo por cima das outras. Tudo desburacado, perdi tudo, não tem nada. Até o final da tarde, a defesa civil de Viamão já tinha cadastrado cerca de 1.200 famílias. O prefeito decretou situação de emergência. Nós estamos publicando essa situação de calamidade para que a gente possa acessar outros recursos e o município possa, de uma forma organizada, atender as demandas da comunidade, como telhas e outros suportes que fazem parte desse processo. Aqui na Vila Martinica, o estrago causado pelo temporal também foi grande. Dá para ver que o granizo atingiu o telhado daquela casa, dessa outra casa, aqui do lado, duas casas aqui do lado. E nessa casa onde a gente está no terreno, o pessoal se preparava para construir um novo piso. Está ali a lajota, só que com os estragos de ontem, o telhado foi prejudicado. A família vai ter que, então, agora reconstruir primeiro o telhado. O telhado a gente tampou, vai ter que esperar parar de chover para poder trocar as telhas, né? Enquanto que não parar, a gente não pode subir em cima do telhado, né? Senão, vai quebrar. Toda a casa está tudo quebrada, todo o telhado, está tudo molhado lá dentro. Assusta, estava eu e a mãe dentro de casa, só nas duas. Ficamos muito assustadas mesmo. O cadastro para receber auxílio da Defesa Civil pode ser feito em três escolas municipais de ensino fundamental, nas regiões mais atingidas. São elas, Recanto da Lagoa, São Tomé e Getúlio Vargas. O registro também pode ser feito pelo telefone 156 ou presencialmente na Prefeitura de Viamão.